Fala galera, tudo bem? Estou iniciando esse canal chamado My Cars para falar um pouquinho dos meus carros dando a minha opinião e dicas para aquelas pessoas que tem interesse em adquirir um ou então, aquelas que só tem mesmo interesse em conhecer o carro Vou começar falando um pouquinho da minha nova aquisição Esse aqui é um Onix Plus versão de entrada, tá pessoal? Então eu vou falar um pouquinho sobre os acessórios que eu coloquei nele dando algumas dicas aí para a galera Nesse vídeo em específico, pessoal eu quero dar uma dica para vocês então de todos os acessórios que eu coloquei no carro Então o foco vai ser esse mesmo quero falar um pouquinho mais sobre desde lâmpadas de LED as rodas plotagem de teto os bancos em couro que eu mandei fazer então esse videozinho vai ser mais para isso, pessoal mesmo para dizer para vocês aí certinho quais são os acessórios que eu instalei lembrando que a minha versão é a versão turbo de entrada, tá? Então eu vou mostrar para vocês aqui agora mais em detalhes falando um pouquinho de todos os acessórios e pedindo, claro, opinião de vocês deixando a sugestão vou mostrar um pouquinho mais também da parte traseira dele da ponteira cromada vou mostrar um pouquinho o teto aqui a plotagem do teto agora eu vou entrar um pouquinho aqui dentro do carro para mostrar para vocês a parte interna então os bancos aqui são os bancos em couro que foram feitos mostrando um pouquinho mais detalhes das costuras deixa eu entrar aqui um pouquinho aqui, ó o encosto de braço também com couro esse encosto eu pedi para fazer um revestimento um pouquinho melhor interno porque ele era muito duro, pessoal aí eles colocaram uma espuma um pouquinho melhor para facilitar, ó para ficar um pouco mais confortável tá aqui, ó os detalhes do couro do encosto com a costura em vermelho aqui está um pouquinho dos bancos deixa eu ir na frente ali para facilitar um pouquinho a visualização aqui vendo um pouquinho por dentro o couro como é que ficou ó, observem pessoal que eu fiz com duas tonalidades, tá imitando o original ele, o banco está em preto com a com a parte superior do banco cinza claro então deixa eu vir aqui mais pertinho um pouquinho dar um foco no banco aqui então ele ficou bem legal mesmo, tá infelizmente os acabamentos das portas não foi possível por couro porque ele é um plástico somente ali então isso é mas aqui está os bancos só para facilitar a visualização é bem legal, pessoal, tá os bancos ficam bem confortáveis muda bastante não só esteticamente mas o conforto também muda bastante olha como é que eles ficaram bem legais é uma coisa que infelizmente ó, tem até um detalhezinho aqui esse ó já estou com uma uma pequena marca quem colocar couro tem que cuidar muito com isso com calças que utilizar porque qualquer detalhezinho botão da calça estraga aqui o meu infelizmente já está com uma marquinha eu não sei se vai ser possível recuperar isso mas eu vou tentar conversar com o pessoal então pessoal, lembrando esse couro aqui então do carro ele não é sintético, tá pessoal ele é 100% couro, tá então é um couro 100% natural ele é diferente do original que é sintético ele é bem legal, tá ele dá uma diferença grande no carro em termos de conforto eu vi muita gente reclamar de conforto então isso ajuda muito mesmo, tá ele ficou bem melhor mais um close aqui pessoal, saindo agora um pouquinho do couro do carro só voltar aqui então como eu ouvia falado pessoal o objetivo desse vídeo é dar dicas e ajudar a galera que tem interesse em personalizar um pouquinho o carro é assim como eu fui ajudado na aquisição do carro vocês podem ver que o carro tem bastante semelhança com o carro do careca do canal Carros do Careca então realmente não é uma mera coincidência, tá eu me basei muito nas dicas dele podem ver a roda do Onix Active então tá aqui, vocês podem ver um pouquinho como ele muda bastante a estética do carro é que você aproveita a mesma roda, tá pessoal então ela é aro 15 você não precisa mudar pneu ou nada então isso é muito bom que aí você só faz a troca das rodas e já muda bastante a estética então tá aqui as rodas do Onix Active deixa eu dar mais uma voltinha aqui as lâmpadas deixa eu vir na frente aqui vamos ver se ele pega ela um pouquinho melhor no escuro essas lâmpadas dão muita diferença são lâmpadas shock light, tá H4 também de LED dá uma diferença muito grande na iluminação do carro principalmente à noite então tá aqui aí eu fiz a plotagem do teto a plotagem do teto ficou muito legal também dá uma diferença grande o insufilme que eu coloquei no carro, pessoal eu dessa vez eu fiz um insufilme um pouquinho diferenciado, tá eu quis fazer um teste mesmo pra ver se dava diferença eu coloquei insufilme da marca 3M então realmente pessoal fiz uma viagem agora eu peguei o carro agora no dia 6 de janeiro e já fiz uma viagem de aproximadamente 2 mil quilômetros eu fui pra Porto Alegre eu sou aqui de Curitiba, tá e realmente dá muita diferença esse insufilme da 3M ele segura muito calor então ele fez muita, mas muita diferença mesmo eu aprovei coloquei no para-brisa também tá bom então ele tá com insufilme 3M além do insufilme 3M então também que eu coloquei no carro pra fazer um teste e ver a diferença e realmente dá muita diferença tem as ponteiras, tá coloquei as ponteiras cromadas aqui no carro também da outro visual mudou bastante esteticamente falando ficou bem legal aconselho também quem quiser pôr vai ser bem legal dá uma diferença bem considerável e aqui no carro aqui mais um pouquinho os emblemas também eu mudei, tá então ele dá uma olhadinha o emblema ele tá plotado de preto tanto o dianteiro quanto o traseiro vocês repararem vão ver que ele tá plotado de preto plotado também dá mais uma parte do visual do carro é isso aí pessoal essas foram algumas dicas aí de acessórios que eu instalei se precisarem de alguma informação extra sobre os acessórios saber como é que ficaram quais as diferenças reais no carro estou à disposição pessoal podem perguntar nos comentários como eu disse esse canal aqui tem um objetivo de informar mesmo de auxiliar as pessoas que tem interesse em adquirir o carro eu peguei muitas dicas com o carro com o careca do canal Carros do Careca então o objetivo desse canal realmente é esse, tá é ser mais uma opção aí pra galera que quer personalizar o carro e tá um pouquinho em dúvidas tá então é isso pessoal espero que tenham gostado das dicas deixem os comentários por favor se inscrevam deixem o like se possível os próximos vídeos eu vou continuar fazendo dando umas dicas até fiz uma viagem agora de dois mil quilômetros com o carro e pretendo fazer assim um vídeo agora falando um pouquinho sobre essa viagem explicando o consumo como o carro se comportou na viagem e tudo mais o carro agora está com dois mil cento e sessenta e cinco quilômetros eu adquiri ele no dia seis de janeiro então ele tem estamos falando aí de pouquinho mais de vinte dias e o carro já está com dois mil cento e sessenta e cinco quilômetros tá nos próximos vídeos eu vou falar um pouquinho mais sobre o carro comportamento dar mais algumas dicas aí pra quem tiver interesse e aguardo sugestões tá legal muito obrigado e até a próxima